Coisas de agora. Apoio, Bosa e Chevrolet. O Complexo Ayrton Senna recebeu a ilustre visita de Bruno Senna, piloto da equipe Lotus Renault GP. Ele que é sobrinho do tricampeão que dá nome às instalações da Renault em São José dos Pinhais. A escolha do nome Ayrton Senna é uma homenagem da Renault ao piloto brasileiro que obteve a sua primeira vitória na Fórmula 1 guiando um Lotus com motor Renault. Com uma agenda bastante movimentada no início da manhã, Bruno Senna visitou uma concessionária Renault, onde entregou um Sandero Stepway ao cliente Domingos Benedito da Silva. Em seguida, o piloto conheceu pela primeira vez uma linha de produção, passando pelas fábricas de carros de passeio, utilitários e motores, que produzem cerca de 1.100 veículos dia e aproximadamente 1.700 motores diariamente. Esbanjando simpatia, Bruno aproveitou para conversar com os colaboradores e os gestores sobre estratégias de competição e trabalho em equipe. Bruno Senna ainda doou um capacete autografado para o Instituto Renault, que será leiloado. Os recursos conquistados serão destinados a uma instituição de caridade. Foi muito legal. É a primeira vez que eu vou numa fábrica tão grande, que tem tanta infraestrutura junta. E o mais interessante foi ver que aqui a gente está no Brasil com uma infraestrutura que compete com as melhores infraestruturas do mundo. Então dá para ter um pouco mais de orgulho nacional e ver que o pessoal trabalha bastante aqui. O carinho que eu recebi foi fantástico. 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 A gente queria pedir um favor para você. Que compra sempre as mesmas coisas. Que viaja sempre para os mesmos lugares. Você que tem sempre as mesmas opiniões Por favor, dê passagem O mundo precisa seguir em frente Chevrolet Groups A Chevrolet fazendo o novo De novo Coisas de agora Apoio Bosa E Chevrolet